Olá turma, tudo bom com vocês? Turma, hoje nós vamos dar continuidade sobre a pontuação. Vocês viram que no mês passado nós fizemos pontuação 1, tá certo? Foram os vários sinais de pontuação e nós vamos ver pontuação 2, tá certo? Que é o que? Pontuação 2 é o que? A vírgula entre os termos da oração. Então, nós vamos ver quando a gente pode utilizar a vírgula e quando não pode ser utilizada, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, sabe que a vírgula é o que? O sinal de pontuação que exerce três missões básicas. Vocês já sabem, é o que? Marcar as pausas e as flexões na voz da leitura, ou seja, a pausa que a gente deve ter quando a gente estiver na leitura, na escrita, enfatizar ou separar as missões e orações que nós vamos ver nisso hoje e impedir qualquer tipo de ambiguidade, tá certo? Então, são essas três missões essenciais que ela tem dentro do texto, dentro da oração, tá bom? Então, vamos ver como a gente vai utilizar as vírgulas entre os termos da oração. Então, imprega-se a vírgula, gente, ó. Para separar os termos que exercem a mesma função sintática, ou seja, se a mesma função sintática, eu vou falar de sujeitos, temos dois, temos sujeitos, sujeito não pode ser utilizado a vírgula, se temos pré-pico não pode ser utilizado a vírgula, então, no produto sujeito composto, certo? Então, sujeito composto, estamos sendo dois sujeitos ou mais, complementos, adjunos, quando não vem unido por i ou inédito, tá certo? Então, por exemplo, dê-me livros, revistas, viagens, discos, artigos e cedentes, então, dê-me, então, aqui, livros, revistas, viagens, discos e cedentes, são o quê? São objetos direto, então, quando ele vai ser empregado, o quê? Nós observamos, depois do empregado, para fazer essa questão da união, então, dê-me, ou seja, livros, revistas, viagens, artigos e cedentes, são o quê? São objetos direto de quê? Do... São objetos direto do férmulo, tá certo? Ah, por exemplo, ônibus, automóveis e caminhões deveriam participar do rodízio, então, aqui, ônibus, automóveis e caminhões são o quê? São o meu sujeito composto, certo? Então, se nós temos o sujeito composto, eu posso utilizar a vírgula para separar o ônibus de automóveis, tá certo? Então, eu deveria participar do rodízio, então, eu deveria participar do rodízio, o quê? O meu prédio caro. Então, por isso que eu posso utilizar, para separar o quê? A área de inscrição citável, você está falando do sujeito, então, falando de objeto direto. E podemos usar também, para fazer o quê? Para isolar o adjunto a perver ao quando ele é estresse ou quando se quer destacar. Por exemplo, à noite eu faço um curso de imprensa intensivo, então, aqui nós temos um adjunto a perver ao à noite, tá certo? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero destacar. Então, eu posso utilizar esse adjunto, tá certo? Para isolar o nome de um lugar anteposto a data, então, Recife. Eu estou fazendo o quê? Nós temos o nome, o quê? De uma cidade, é, anteposto, que é anteposto, a data, certo? Nós temos o anteposto a data, então, eu posso utilizar o cronograma, o quê? Eu estou fazendo a separação do nome, tá? Estudado, que vem o anteposto, tá bom? Eu posso usar também, gente, para isolar a coisa. Então, gente, óbvio que vocês vem falando de a coisa. Uma coisa que vocês não viram ainda, tá bom? Mas, não é difícil, vocês vão ver, consideram o próximo, vocês vão ver, que não é muito difícil. Mas, eu quero mostrar, vocês sabem o que é o anteposto. É a palavra ou a expressão que explica ou que se relaciona com o termo abertor, com a finalidade dele, que é esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o resto, as louças, os cristais, os talheres, irá nas caixas menores. Então, o quê que eu estou falando, gente? As louças, os cristais e os talheres, irá nas caixas menores. Então, qual a intenção de fazer o quê? Nós temos aqui a explicação. Então, as louças, os cristais e os talheres, eles vão fazer o quê? Eu estou esclarecendo o... Estou falando de quê? Tipo, o resto, eu estou esclarecendo. Eu estou explicando o que é esse resto. Eu estou detalhando o que é esse resto. Tá certo? Então, o agosto tem essa função. Desparecer, explicar ou detalhar o termo anterior, ou seja, o termo anterior, o resto. Tá certo? E também a interrupção de quê? Para isolar o vocativo, certo? Então, o que é o vocativo? O vocativo é a palavra de tempo, expressão, utilizada pela fala para se dirigir ao interruptor, o interruptor, acerta pelo som porque eles já estão perguntando, por meio do próprio nome, de um substantivo adjetivo, ou seja, característico ou apelido. Por exemplo, você ouviu, Mariana, que notícia estranha, então, Mariana, que é o quê? É o vocativo do interruptor. Então, esse vocativo é o quê? É a palavra do mim, utilizando para se dirigir ao interruptor. Então, você ouviu, Mariana. Então, o querotista estranha, então, essa é o que eu vou utilizar para separar o quê? O vocativo, certo? Que o vocativo aqui, no caso, é maior, o termo que ele utilizou para comunicar com o seu interlocutor, tá bom? E para isolar expressões explicativas, como isto é, por exemplo, ou melhor, a saber, ou seja, Então, essas expressões, expressões explicativas, por exemplo, entregado em A e comenda, isto é, aqui nós temos o quê? Uma expressão explicativa, o tornei mais, certo? Os móveis e as cadeiras com o peixe e atrás, tá certo? Então, aqui, isto é o quê? Isto é, uma expressão explicativa, que elas devem ser, devem vir entre vírgulas, tá certo? Voltaremos a conversar na quinta-feira, o melhor, aqui temos outra expressão explicativa, entre vírgula, na sexta-feira, tá certo? Então, nós vamos utilizar a vírgula para separar, ou seja, expressões explicativas, temos outros exemplos, a saber, digo, quer dizer, aliás, além disso, como é feito, por exemplo, são as expressões que devem vir dentro de vírgula nas orações, tá aí, depois, quando a gente for escrever os textos, tá certo? Temos também, gente, ó, quando devem vir a vírgula, tá aqui, qualquer que ele sufre, ou seja, que vem subentendido, ou seja, ele vem subentendido, a gente pode entender, por exemplo, a igreja era grande e pobre, os altares humildes, ou seja, aqui nós vamos observar, a igreja era grande e pobre, os altares, aqui dentro de o quê? Porque eram, eram grandes, eram humildes, ou seja, aqui foi subentendido o quê? Tem um verbo que vem subentendido, eram, tá certo? Então, os altares, vírgula, o quê? Tem ali, no verbo, então, nós vamos utilizar a vírgula, ó, o detalhe disso, pensa na próxima geração, o político na próxima eleição, então, pensam, então, pensam, aqui, o político deveria ver o quê também, pensa na próxima eleição, mas o quê? Ele pede subentendido, então, logo depois, nós utilizamos o quê? A vírgula também, bom? Agora, nós vamos ver, nós já vimos os casos que a gente pode utilizar a vírgula, e agora, nós vamos ver os casos que a gente não pode utilizar a vírgula, é na oração, por exemplo, Não se usar a vírgula para separar deles, porque, do ponto de vista, se encarga, é diretamente ligação entre si O primeiro caso que você já sabe, que não pode separar o quê? O sujeito do predicado, não pode colocar a vírgula entre o sujeito e o predicado Por exemplo, os alunos estão todos eufóricos à espera dos resultados, então, nós temos o quê? Nós temos o nosso sujeito na luz e nós temos o nosso predicado, ou seja, que estão todos eufóricos à espera dos resultados. De maneira alguma, eu posso colocar no vírgula aqui, por quê? Porque aqui nós temos termos que tem ligação entre si O sujeito tem ligação entre o predicado e o predicado tem ligação entre o sujeito, porque se eu falar com a vírgula, ou seja, não vai ter o sentido que deveria ter, então, não pode haver essa vírgula entre o sujeito e o predicado O terceiro, gente, entre o predicado e seus complementos, ou seja, objeto direto, objeto indireto, mesmo que o objeto indireto se anteponha ao objeto indireto Por exemplo, mesmo que o objeto indireto venha primeiro, que o objeto indireto deve ser a ordem, não pode haver vírgula, por exemplo, entreguei aos clientes o peito, então, entreguei o quê? Entreguei a quem? Aos clientes o quê? Os peitos, vocês vão observar que veio, nós vamos dizer antes que veio com o objeto indireto, ele veio antes do objeto indireto, certo? Mas isso não quer dizer que eu vou colocar no vírgula, não, não vou fazer isso, porque não pode, porque eles têm ligação, certo? Não pode haver a vírgula entre o objeto indireto e o objeto indireto, tá bom? Outro exemplo que nós vamos ver agora, que não pode, também, colocar vírgula, é quando nós temos o quê? Entre o ali e o resultado nominal Por exemplo, seu relógio de pulso foi apreciado com todos, então, aqui, ó, seu relógio de pulso, então, aqui, de pulso aqui, ó, é o quê? É o meu adjunto abinominal, certo? Eu não vou poder, no seu relógio, colocar uma vírgula aqui, não posso, tá certo? Então, não pode haver a vírgula quando a gente for colocar o nome, tá certo? Ou seja, o meu substantivo é entre o adjunto abinominal, tá bom? Agora, vamos ver uns exemplos aqui, gente, ó, por que que foi utilizada a vírgula aqui, gente, ó? Júlia, a melhor aluna da turma, passou o ano com notas altíssimas, então, nós temos o quê, gente, ó? Por que que eu utilizei a vírgula aqui para colocar essa expressão da oração entre vírgula? Por que nós estamos falando de quê? Aposto, ou seja, é o quê? O tempo que está explicando, o tempo que está explicando o tempo anterior, ou seja, a melhor aluna da turma é quem? Júlia, então, a melhor aluna da turma é o tempo que está explicando o tempo anterior, Júlia, então, lá aqui nós temos o quê? Aposto, por isso que vem entre vírgulas, tá certo? O pego, ó, o pego, você pode parar por esse barulho todo, então, o pego, aqui, gente, nós estamos falando de quê? De vocativo, então, eu vou utilizar a vírgula, porque é o vocativo que é o tempo que vem anterior, é a forma como eu estou falando com ele, ou seja, o meu iterador é pego, então, pego aqui no vocativo e não vai ter vírgula, tá certo? Então, aqui, Ana, Carolina, Joana e Luís foram promovidos pelos diretores da empresa, então, aqui, Ana, Carolina, Joana e Luís são o quê? São termos semelhantes, certo? Porque tem a mesma função citada de sujeito, então, eu posso e são sujeitos compostos, então, eu posso colocar a vírgula aqui, tá certo? E a de Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 2014, gente, a de que eu coloquei a vírgula, eu vou fazer o quê? Separar nome da data que vem lá até hoje, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula, a próxima aula vai fazer a nossa... E vocês que gostam, esses três, quatro, vou depois fazer, da página 266, da página 261, até a próxima aula, um abraço!